Música E aí pessoal, aqui é o Penga falando Estou aqui no World of Aircraft Com o meu Arkham de Moda Focke Mage Pra mostrar uma coisa muito interessante pra vocês Para quem não sabe Existe uma comida Que é feita com um tal peixe Aqui no jogo Que você quando come você vira um pirata Se vocês já viram alguém aí de pirata Com certeza Não com certeza, mas quase certeza Que é essa comida Ou na verdade tem uma coisa nesse robozinho aqui de engenharia Aquele que te dá o presente também Vamos festejar, você vira um humano e tal, meio pirata Mas na verdade você vira um pirata com essa comida Primeiro Vamos aqui A culinária A culinária Tá ok Vamos aqui Deixa eu abrir minha culinária Belezinha Tá Aqui está Delícia de peixe anormal Primeiro Onde eu consigo A A recipe O livro Pra aprender Essa delícia de peixe anormal Então aqui Você vai Vira aqui Vira aqui Neste mapa Sertões setentrionais Tá Que é aqui ó O grimar fica aqui Beleza É o mapa da esquerda Ou sertões setentrionais Ou sertões meridionais Qualquer um dos dois A A A recipe O livro de culinária Tem chance de cair de qualquer bicho Desses dois mapas Tá Só cavara nesses bichinhos Tudo Girafa Tudo que tem por aqui Que uma hora vai cair Tá É A chance É meio baixa Mas Na verdade A blizzard aumentou um pouco Então tá Até fácil de pegar Galera Você fica meia hora Matando os bichinhos aí Nesse mapa Que você vai pegar Beleza Então você vai pegar A receita Ok Tá Agora é o seguinte Agora Como eu faço Ele Tá Belezinha Aqui Como que faz Você só precisa De um peixe Anormal Ok Você pega um peixe Anormal Faz cozinha Ele lá Na fogueirinha E tal Com a sua habilidade De culinária E vira a delícia De peixe anormal Que faz você virar Um pirata Ok Onde eu consigo O peixe anormal Aqui ó Nesse próprio No próprio mapa Ok Nesses laguinhos Aqui ó Tá Estou na frente Desse aqui Beleza Estou com meu trek Em peixe Pra poder ver Os pools Dos peixes Olha lá Aí você vê aqui ó Cardume De peixes anormais Tem uns 3 ou 4 Aqui ó Nesse laguinho Beleza Vou equipar Minha vara de pescar Só pra Pegar aqui Pra vocês terem Uma ideia Beleza Deixa eu dar uma pescadinha Aqui Prontinho Lá 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 Tá Pra quem não conhece Esta vara de pescar Aqui É a melhor vara De pescar Do jogo Ok Não existe uma melhor Que essa Tá Opa Ih Peguei uma arca De não sei o que Beleza Vamos abrir aqui Arca Hermeticamente lacrada Abrindo Um dinheiro Uma poçãozinha É De level baixo Beleza Deixa eu pescar de novo Vamos lá Vamos lá Só quero pegar um peixinho Aqui Só pra Opa Peguei um peixe É normal Belezinha Sumiu o pool Já não dá mais Pra pescar nele Aí eu posso ir pra outro Tá Mas por enquanto Eu só preciso de um Só pra vocês terem Uma ideia Beleza Então Voltando a vara de pescar Essa vara de pescar aqui É É a melhor vara do jogo Ela É a vara de pescar De arcanita Ok Olha lá Aparece que o próprio Nath Piggle Piggle Não sei se Pagle Né Deve ser Piggle Usou esta vara Ok Pois Ela dá 40 de perícia A mais Em pesca Ok É a vara Que mais dá Perícia em pesca E como consegue ela Ganhando O campeonato De pesca Que tem em Booty Bay Beleza Booty Bay É Como que é mesmo Em português O nome Aqui Nesse mapa É Angra Butim Ok Tem um campeonato De pesca aqui Todo domingo Você pode Se você Ser campeão Trazer os peixes Primeiro que todo mundo No mapa Você Ganha a vara Beleza Melhor vara do jogo Cabulosa essa vara Tá Voltando agora Ao que interessa Tá Deixa eu só equipar de volta Meus Meus itens aqui Pronto Equipei Agora eu vou Criar A minha fogueirinha E vou cozinhar O peixe Vamos aqui Material disponível Olha lá Delícia de peixes Normal Um peixe Normal Vou criar Pronto Criei Agora É só eu comer É só clicar O botão direito Comi E eu virei Um humano Pirata Com um buff Chamado Transformado Ok Então é isso aqui Você vira Um humano Pirata Galera Tá Um humano Pirata Vocês podem ver aqui Tá É um pirata Diferente Do Robozinho Ok Você dança Aqui Igual Humano Belezinha Dá um low Aqui Você fala Igual Humano Beleza Olha lá Barra Nossa Essa foi Horrível Então é isso aí Pessoal A comida Eat me Que é Pra você Virar pirata Mostrei Onde Pega A receita Mostrei Onde Pega O peixe Pra poder Fazer ela E aqui Estou virado Pirata Ok Aquele joinha Aquele favorito Que vocês Tão dando Aquela Força Aquela Moral Cabulosa Pra mim Ok Tá Se você não é Inscrito no meu Canal Se inscreva Por favor No twitter Facebook Pra dar Aquela ajuda Sempre Tá bom Pessoal Então é isso aí Penca falou Penca avisou Um abraço Até mais Até mais Tchau